Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Gente, antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês deixar aquele like de sempre para ajudar o canal a crescer cada dia a mais, tá bom? Então, muito obrigada e bora lá para o vídeo. Gente, nesse vídeo eu mostro um pedacinho do áudio que a Deolane em uma conversa na cozinha com o pessoal do Grupo A. Ela admite que a produção da Fazenda, o Sr. Carelli, coloca fichas no closet para ela ler. Então, toda vez que ela é chamada no closet, às vezes para trocar a pilha do microfone, né, que é o comum, que faz com todos os participantes, ela ganha uma ficha para ela ler e saber o que está acontecendo aqui fora, gente. Então, isso não é a gente que inventa, não é a intriga da oposição. Ela mesmo falou com a boca dela e vocês escutaram nesse áudio do comecinho do vídeo. Ela falando que é, não sei o que, da palpitação de quando ela vai no closet para ler as fichinhas que a produção manda. E isso não é uma coisa que faz com todos os participantes, porque o que eles têm para falar, eles falam no áudio e isso é feito somente com a Deolane, gente. Então, cada vez mais a gente acredita que a Deolane é privilegiada na Fazenda, já foi pega fumando cigarro eletrônico. Inclusive, ela falou que levou o cigarro, que é proibido no Brasil, né, pela Anvisa, o cigarro eletrônico. Ela mesma falou que levou para a Fazenda, que ia fazer propaganda. E o Lucas Tiratoba, que saiu da Fazenda, ele falou, nossa, quando eu pedi para a produção deixar eu trazer o cigarro, ela falou que não. E deixou a Deolane levar, entendeu? Então, cada vez mais a gente suspeita que ela é privilegiada, que ela tem informações aqui de fora, enfim, que ela manda e desmanda dentro da Fazenda, né, que ela é a dona de tudo lá dentro. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso, né, dela falando das fichinhas que ela ganha lá no closet para ela ler e saber das informações. Deixa aquele like para ajudar o canal a crescer, gente. Muito obrigada por acompanhar o canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!